É lá em cima, manda ver, todo mundo assim É na volta, São Paulo Olhar 45, o seu olhar é uma bala de prata Andar de puro sangue, minhagem real da paixão Me prende em sua boca, faz o carinho, essa princesa me mata É um touro selvagem na arena do meu coração, coração Seu corpo de viola caipira, que vontade de tocar quando vejo Ligada na turbina, peão essa menina, parece um avião sertanejo Sorriso lindo, boca vermelha, muito gata numa desvendolada Por ela eu pago a prenda, dou minha fazenda Com tudo de ponteira fechada Ela é fera, muito fera, é indomável que no amor não se cansa Mas quando eu jogo meu laço e prendo no meu abraço Nessa garota, vira fera, mansa Ela é fera, muito fera, é indomável que no amor não se cansa Mas quando eu jogo meu laço e prendo no meu abraço Nessa garota, vira fera, mansa Seu corpo de viola caipira Que vontade de tocar quando vejo Ligada na turbina, peão essa menina, parece um avião sertanejo Sorriso lindo, boca vermelha, muito gata numa desvendolada Por ela eu pago a prenda, dou minha fazenda Com tudo de ponteira fechada Ela é fera, muito fera, é indomável que no amor não se cansa Mas quando eu jogo meu laço e prendo no meu abraço Nessa garota, vira fera, mansa Ela é fera, muito fera, é indomável que no amor não se cansa Mas quando eu jogo meu laço e prendo no meu abraço Essa garota vira fera mansa Ela é fera, muito fera Fera indomável que o amor não se cansa Mas quando eu jogo o meu laço Prendo no meu abraço Essa garota vira fera mansa Ela é fera, muito fera Fera indomável que o amor não se cansa Mas quando eu jogo o meu laço Prendo no meu abraço Essa garota vira fera mansa